Olá, se você tem acompanhado os vídeos aqui do canal, você sabe que eu estou nos Estados Unidos vim pra Orlando pra resolver umas coisas de negócios assim, muito rápido e hoje eu tô aproveitando que eu tô aqui, vou comprar um café da manhã no supermercado aqui vou ver se eu encontro coisas pra levar pro presta ou não presta eu ia no Walmart aqui, que tem muita coisa, mas eu tinha alguns problemas primeiro que o Walmart é longe aqui do hotel que eu tô e pra ir lá eu ia ter que fazer o check-out antes ia ter que levar a minha mala e ficar carregando mala pela cidade, andando de ônibus, táxi, sei lá o que ia ser meio complicado segundo que eu não tenho muito espaço, eu quero levar só a mala de mão, né, de volta pro Brasil que eu tô levando alguns equipamentos, algumas coisas que eu comprei aqui e não quero despachar e aí não posso colocar muito peso nela e também não posso levar nada de líquido, tipo bebidas, coisas assim, não posso colocar porque é proibido levar no avião bom, então vamos lá no mercado ver o que a gente acha de interessante, depois a gente volta olha só que legal essa sopinha do Star Wars esse treco aqui eu vou ter que levar porque a minha amiga Nathalie diz que é muito bom e tá tendo uma promoção aqui que eu posso levar dois pelo preço de um, não é muito barato eu espero que seja bom mesmo Nathalie, porque senão eu vou te pegar bom, bebida eu não vou poder levar nenhuma porque eu tô só com a mala de mão e é proibido levar no avião mas olha que legal esses cafés e garrafinha aqui do Starbucks, que tem uma garrafinha de vidro olha só, aqui tem as latinhas do Arizona que a gente já provou no canal isso daqui é uma coisa que eu não vou poder deixar de levar, que a Carol pediu muito, que é a manteiga de amendoim eu vou levar esse pote menor aqui, que tá R$2,29, que deve ocupar menos espaço na mala né olha só, aqui tem uma sessão com coisas de Páscoa, veja só que a gente diria nos Estados Unidos coelhinhos de chocolate, tem ovos de chocolate olha esse aqui do M&M, que legal e tem esses coelhinhos de marshmallow que são muito feinhos mas parece que é uma coisa meio tradicional dessa época olha essa limonada rosa, que seria uma coisa que eu queria levar pra provar a C10 pra levar no avião, mas não tem como né olha só, Pepsi de baunilha com cereja, tudo misturado isso aqui sim, foi um achado quem acompanha a gente pelo Instagram viu que eu fui lá na M&M Store né passei lá, mas não comprei nada, porque tava tudo muito caro, nem gravei nada lá mas aqui eu encontrei o M&M com recheio de manteiga e amendoim que eu queria muito provar, não presta, não presta e ele tá com uma promoção, que você leva dois e paga só um por R$3,79 então é claro que eu vou levar dois um pra mim e um pro André na verdade eu vou levar um de outro sabor vou levar um desse crocante aqui né ah, agora achei aqui o meu café da manhã olha só, iogurte com umas frutas vermelhas granola por R$3 e o melhor é que tem tipo colher aqui do lado o garfo pra você levar pra comer essas coisas meio prontas então não tem problema de eu levar pro hotel e não ter colher tá aqui uma coisa que eu tinha muita curiosidade de provar mas não vai ser dessa vez que é aqui suco de tomate cara tem ainda as versões tipo com pimenta original muito doido isso daqui agora eu achei aqui óleo de sabor bolo de aniversário só que eu só posso levar uma então agora será que eu levo essa? será que eu levo a red velvet? que eu já peguei? ou será que eu levo essa daqui com mega recheio? dúvida cruel não sei que droga tem bolo de aniversário da escura também não é só da clara também tem umas óreos thins que são mais magrinhas essa daqui é de menta mas eu não vou levar mais porque daí é muito volume eu tô com um pouquinho de espaço tem mini cupcakes tem cupcakes grandes tem donuts aqui tem tipo umas comidas prontas também tem mac and cheese macarrão com queijo que é tipo 3 dólares a porção tem uns sanduíches aqui que custam 4 dólares, 5 dólares não é muito barato a comida aqui na verdade eu achei assim tá, pra quem ganha em dólar é né mas convertendo não rola então essas foram algumas das curiosidades que eu encontrei no supermercado pequeno de bairro aqui nos Estados Unidos a maior parte delas você vai poder ver depois no Presta ou não Presta claro né algumas daí não porque eu não comprei tudo né não tinha como levar mesmo se você gostou do vídeo não esquece de curtir compartilhar e lembre-se que nós estamos agora fazendo um veda em abril então tem vídeo todo dia aqui no canal você vai enjoar de pouco a repórter pode ter certeza a gente se vê no próximo vídeo um grande abraço e até lá